Olá, estrelas! Vênus é o planeta do amor, a vibração do amor em nossas vidas. Quando falamos sobre a energia e vibração de Vênus, estamos nos referindo a todo tipo de relação amorosa, todas as formas de relação amorosa e também todas as crenças limitantes geradas através das nossas relações, os bons e os maus sentimentos em relação ao amor. Esse vídeo traz para vocês o som, a vibração de Vênus, para que haja uma conexão com a energia do amor e vocês possam não só curar um coração ferido, como atrair o amor para a vida de vocês, como trabalhar um amor existente e a forma como você vai amar. Sempre as nossas crenças geram relações. Quanto mais em harmonia você estiver com a essência do amor para os relacionamentos, mais livre das crenças limitantes você vai ter. Esse vídeo tem duas partes. A primeira parte, uma meditação, uma jornada para se conectar com a deusa Vênus, a deusa do amor. Se você estiver fazendo pela primeira vez, aconselho que você faça a conexão, a jornada com a deusa do amor. Se você estiver fazendo pela segunda vez, pode pular essa parte e se conectar com a vibração do planeta, porque você vai vibrar junto na mesma energia. O som, ele ecoa e ressoa. Quanto mais você se conectar e repetir, ouvir esse áudio mais e mais vezes, mais a sua própria ressonância passa a ressoar na energia de Vênus, Vênus atraindo uma série de situações amorosas para a sua vida. Vênus não lida apenas com o amor, mas tudo que está relacionado à beleza, à abundância. Assim, não só através do amor, você vai se conectar também com uma economia amorosa, o dinheiro de forma amorosa e a sua autoestima, o seu autoamor. Aconselho que esse vídeo seja ouvido por pelo menos 21 dias, para dormir ou em estado meditativo. Após a meditação, o som de Vênus vai continuar por um tempo, para que você se mantenha na vibração. Vamos começar? Vamos começar? Coloque-se numa posição confortável. Inspire profundamente. E ao expirar, foque sua atenção na sensação de relaxamento. A cada vez que você inspira, a sua respiração se torna mais profunda e lenta. E a cada vez que você solta o ar, junto com o ar, sai também toda a sua atenção. Você se sente seguro, você se sente segura em relaxar, em permitir que a sua vibração se conecte com a vibração de Vênus. Você permite, aqui e agora, que o seu inconsciente assimile a vibração e a ressonância do planeta Vênus. Foque sua atenção no som que você está ouvindo. Você percebe que a sua volta é como se tivesse ficado cheio de névoa. Uma névoa, lilás, pontons de rosa, que te lembra muito o espaço, as galáxias. E conforme você se permite observar essa névoa que envolve o ambiente, você se vê realmente em uma galáxia, com todas aquelas cores. E a névoa vai aumentando até que você não consiga enxergar tudo se torna colorido e nebuloso. E aos poucos, a névoa vai se dissolvendo e você se encontra aos pés de um templo. Sete degraus acima, te levam até ele. Esse templo se encontra flutuando entre as névoas, entre as galáxias, no céu. Você observa os sete degraus. Um a um, de mármore branco. E percebe que o templo também é formado por sete colunas. Você sente uma sensação convidativa e começa a subir cada um dos degraus. Quando você chega na altura do templo, você percebe que cada uma das sete colunas é envolvida por um pé de roseira. E são rosas das cores do arco-íris. Envolvendo as colunas de flores coloridas. Acima das colunas, você vê pombas brancas. Alegres. E assim, nessa admiração, com tamanha beleza, você se direciona para dentro do templo. E percebe que não existem paredes. Apenas as colunas rodeadas de rosas. No centro do templo, existe uma fonte com água que jorra mais ou menos um metro no ar. O cheiro das rosas te envolve. E olhando para cima, você percebe que não existe um teto. Você vê o céu azul e o sol. Você se aproxima da fonte, que é a única coisa que existe dentro do templo. E percebe que a luz do sol, passando pela água, forma um arco-íris. E é uma visão linda. Chegando mais perto, você vê que é o reflexo de um espelho. E que existe ali um espelho de mão. Você olha para o espelho. E dentro dele, no espelho, você enxerga um coração em chamas. Você estende a mão para pegar o espelho. Mas no momento em que você está para tocar o espelho, uma mão feminina toca o seu braço. Ao olhar para essa mão que te tocou e te impediu de pegar o espelho, você vê uma mulher. A mulher mais bonita que você já viu na sua vida. A beleza da deusa, Vênus, vem da sua alegria e do seu coração repleto de amor. Você percebe a beleza, não física, mas espiritual, de amor e alegria que a deusa traz para você. Vênus sorri para você e seu coração quase para. Você se sente arrebatado por uma onda de amor e alegria. E ela diz, o amor vem em muitas formas e te entrega no espelho. Ao olhar para o espelho, você percebe que ele não mostra o seu reflexo. O espelho se transforma numa tela mental e o que você vê ali é o seu primeiro amor. Enquanto você continua a olhar, a imagem muda. E uma sequência de todas as pessoas que você amou vai sendo mostrada para você. Amantes, família, amigos próximos. Amantes, família, amigos próximos. Amantes, família, amigos próximos. Cada situação, cada pessoa que você viveu, amor, aparece com toda a sua carga de alegria ou de dor. E você simplesmente deixa passar. Se você estiver procurando um amor, peça a Vênus com todo o seu coração. Que ela lhe mostre o rosto do seu futuro amor. E espere que um rosto apareça no reflexo. Quando você terminar de olhar no espelho, você agradece a Vênus. E ela aponta para a água da fonte. Para que você beba da água do amor. Seja para trazer mais amor à sua vida ou para aliviar a dor do amor perdido. Você agradece e se ajoelha perto da fonte para colocar as mãos nas águas. Com as duas mãos em concha, você retira a água da fonte e bebe. E instantaneamente, você se alivia de dores e sofrimentos. O sabor é fresco, refrescante, lembra morangos. Ao olhar para cima, você percebe que Vênus desapareceu. E a névoa volta a envolver o ambiente. Obscurecendo a fonte, o templo, o céu, tudo ao seu redor. Até que você se vê completamente cercado, cercada por uma névoa colorida. Agradece a Deus por todo o ensinamento, por toda a conexão, pelo amor e pela fonte. Pela água do amor, que agora está dentro de você. Te harmonizando e purificando. E a névoa começa a se dispersar. E você se encontra, novamente, aqui e agora. Continue ouvindo o som de Vênus. E permita que os insights, intuições e inspirações de toda essa experiência venham até você. Amor vai sendo mostrada para você. Amantes, família, amigos próximos. Cada situação, cada pessoa que você viveu, amor. Aparece com toda a sua carga de alegria ou de dor. E você simplesmente deixa passar. Se você estiver procurando um amor, peça a Vênus com todo o seu coração. que ela lhe mostre o rosto do seu futuro amor. E espere que um rosto apareça no reflexo. Quando você terminar de olhar no espelho, você agradece a Vênus. e ela aponta para a água da fonte. Para que você beba da água do amor. Seja para trazer mais amor à sua vida ou para aliviar a dor do amor perdido. Você agradece e se ajoelha perto da fonte para colocar as mãos nas águas. Com as duas mãos em concha, você retira a água da fonte e bebe. Instantaneamente, você se alivia de dores e sofrimentos. O sabor é fresco, refrescante, lembra morangos. Ao olhar para cima, você percebe que Vênus desapareceu. E a névoa volta a envolver o ambiente, obscurecendo a fonte, o templo, o céu, tudo ao seu redor. Até que você se vê completamente cercado, cercada por uma névoa colorida. Agradece a Deus por todo o ensinamento, por toda a conexão, pelo amor e pela fonte. Pela água do amor, que agora está dentro de você, te harmonizando e purificando. E a névoa começa a se dispersar. E você se encontra novamente, aqui e agora. Continue ouvindo o som de Vênus. Vênus. E permita que os insights, intuições e inspirações de toda essa experiência venham até você. Vênus. 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 Amém. 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 Amém.